e olha só preciosas bom dia a jana tá aqui ó na avenida aqui é rua tias olha só o endereço a gente vai pegar daqui o shopping de rua tias vou ensinar vocês como chegar até a 25 de março olha só popular, voltier popular essa próxima avenida aqui é a Valtier Avenida Valtier do Azumão e seguindo o reto é o shopping Carnot né meninas tá vendo olha só azulão é aqui o shopping Prime do lado o shopping é 148 shopping que era antigo 300 a gente vai entrar aqui pode fazer o percurso quando eu abrir a gente vai entrar aqui ó a sua esquerda avenida Valtier subindo tá até o João Teodoro tô gravando esse percurso aqui pra vocês ó dentro do carro que a jana não vai andar a pé hoje né olha só dá pra vocês conferir então aqui é a Avenida Valtier shopping popular o Valtier popular olha aqui a Vitor Hugo essa travessinha aqui ó Vitor Hugo sempre nas placas olhando as placas tá preciosas olha as placas lá ó confere lá ó Vitor Hugo confere lá ó Vitor Hugo essa é a Vitor Hugo olha só Vitor Hugo tem o Shopping Tupã olha só a galeria Valtier que essa aqui que a jana falava direto o shopping Teodoro aqui é a rua João Teodoro aqui é a rua João Teodoro aqui é a rua João Teodoro esse percurso vocês podem fazer a pé pra ir pra 25 de março aqui é o shopping Teodoro que a jana grava aqui é a rua João Teodoro aqui é a rua João Teodoro aqui é a rua João Teodoro tá? a rua João Teodoro vira pra direita passa a Avenida do Estado e tem que passar esse rio que tem aqui ó o rio tá tomando o Atene tá o nome desse rio não fala só a Avenida não fala nada de rio que ninguém sabe ninguém mora aqui é um ponto de referência não passa aí não chega na 25 aqui é a Avenida do Estado essa próxima que a gente tá aqui essa Avenida do Estado vai dar na nossa feirinha que é o Amarelão também seguindo a sua esquerda aí entra na Avenida do Estado 2200 é também o Amarelão antiga feirinha da madrugada que era a antiga feira Monseu de Andrade que era oficial olha só vocês podem entrar por aqui mas nós seguimos aqui porque você vai chegar bem mais próximo da ruas da Avenida Senador Queiroz também né amor a gente vem reto aqui tem um hotelzinho também que as meninas falavam direto que é o hotel carinhoso eu passei por ele essa é a rua do hotel carinhoso que vocês se hospedam muitas meninas perguntaram do hotel carinhoso é essa rua aqui aqui tem uma cantareira que essa aqui é a rua cantareira que a gente falou da outra vez no vídeo meu esposo falou entra na cantareira então essa é a rua cantareira aqui ó aqui tem um negócio de turismo que vai para Foz do Iguaçu que vai para o Paraguai ó a excursão fretamento encomenda é São Paulo a Foz do Iguaçu uma agência de turismo aqui nessa região também aqui olha só aqui tem a Brás Prés que também eles são transportadoras conhecidas fica aí a Brás Prés aqui a rua que vamos entrar é a Cantareira Rua Cantareira é próximo a região do Brás o Brás é muito centralizado nessa região aqui a rua cantareira é aqui tem muita loja de quadros de molduras essa região aqui olha a linha do trem que passa também lá para o próximo a nossa feirinha olha só essa rua agora que é a rua Paula Sousa aquela rua Paula Sousa que você indo aqui na sua esquerda vai chegar no nosso na feirinha do amarelão essa aqui no reto até o final e essa Paula Sousa também vai dar na rua 25 de março bem no início e aqui em reto vai ser o Mercado Central vai toda toda aquela região ali do mundo oriental toda aquela região ali bem central da 25 e a próxima avenida é a Senador Feroz aqui é a Paula Sousa a gente vai passar pelo Amarelão a antiga feira da madrugada que era Monsenhor de Andrade e veio aqui para a Avenida do Estado olha aí essa aí é a feirinha feira da madrugada já não gravou muito aqui aqui ó aqui refino os táxis para quem quiser pegar o táxis para voltar para a região do Brás 20 reais que eles cobram e vale porque você vai segura e ele vai deixar onde você quiser já fiz esse percurso aqui a pé é essa outra rua que a Jana vem vamos entrar nessa aqui né amor? pode entrar aí tá aquela rua aqui ó que a gente chama São Caetano essa aqui que a Jana vem gravando da São Caetano até a Avenida do Estado lá 2.200 esse trecho aí é a outra a gente chama Teodoro ali por trás da Cantareira vai para 25 tem que atravessar esse Avenida do Estado e esse rio aqui se não passar não chega lá não aí quem vier também pela São Caetano também pode passar direto né vai sair na Cantareira vai sair na Cantareira lá na frente tá? tem essas duas guias essa rua São Caetano e também a João Teodoro como a gente fez que é aquela travessa lá onde a gente estava tá? e aqui ó a São Caetano é essa aqui ó aqui a entrada da antiga feria olha aí meninas aí aqui ó aqui a São Caetano né aqui a Júlio Jacinto essa rua vai dar próximo também a João Teodoro a João Teodoro aí aqui a galeria Pagianios que a Jana veio gravar que aqui a maioria do pessoal da feirinha veio pra cá pra ficar mais próximo que ali é a Mocenó ó Pagianios tá? esse é o Pagianios aí aqui mais na frente aquele Shop Lótus que eu gravo aqui tem o estacionamento do Shop Lótus tá meninas? esse vídeo vai ficar um pouco tremido porque as ruas do Braz não é muito boa é tudo cheio de buraco olha só essa é a Monsenhor Andrade a Monsenhor Andrade a Jana veio a Lace Lorry lá ó Lace Lorry ó a Mesquita a Mesquita essa aqui Monsenhor Andrade olha o Shop Lótus que a Jana falou aqui é a Elisita que vai dar o AK no Plaza Shop e aqui a gente vai chegar a rua na Avenida Valtier de novo olha só esse é o trecho da Avenida Valtier novamente tá? olha aí aí aqui ó João Teodoro essa travessa aqui é João Teodoro aqui o Shop Tupan olha só menina Shop Tupan Total Braz olha aqui Shop Tupan todo esse é o Shop Tupan do outro lado o A1 ó Shop Tupan Vitor Hugo a próxima rua Vitor Hugo Shop Valtier Popular o Popular aqui ó Valtier Popular e essa rua aqui é a Vitor Hugo olha Shop Tupan aqui novamente gente Shop Tupan ele tem três quatro endereços ele pega Avenida Valtier ele pega João Teodoro ele pega aqui essa rua Tis olha aqui o nosso Valtier Premium olha aí o Valtier Premium aqui a Galeria Tis olha a Galeria Tis aqui é o Shop Tupan olha aí ó Shop Tau Tis Shop Total Total Braz e mais uma coisa aqui ó de frente essa aqui você já sai a Galeria Tis ó de frente e aqui também vai ter o estacionamento o estacionamento do Valtier Premium tá aí aqui esse setor é aquelas bancas que fica aqui ó Valtier Premium bancas é aqui que a Jana fala que é a Rodrigo dos Santos 6273 6273 aí parando aqui tem o Shopping car ou hotel aqui a entrada do Shopping car do hotel do estacionamento aqui ó essa entrada Shopping car aqui a rua Rodrigo dos Santos olha aí meninas do nosso do nosso igreja olha só aqui a entrada do Valtier ó aqui a entrada do Valtier Premium bancas vendo? aqui a entrada o estacionamento e esse amarelo com azul mais na frente é o nosso eu tô tudo fazendo percurso hoje pra vocês de carro tá? ó aqui é o New Bancas já começa todo o New Bancas New Bancas aí pra vocês que eu falo rua Rodrigo dos Santos 759 aqui ó ok? e aqui Alexandrino Pedroso ó ali mais na frente vai dar a Rânima aqui Alexandrino Pedroso ó todo esse amarelo com azul é o New Bancas e aqui é o Porto lateral do Porto Shopping o estacionamento aqui do Porto vai estar o Porto vai estar em frente também é o Valtier aqui a madrugada todas essas ruas que eu tô passando hoje a madrugada toda tem feira todas essas ruas que a Jana percorreu vai ser feira feira de rua indo aqui indo direto a gente vai sair no Shopping Carnot olha só vai abrir o Canidé olha só aqui ó Porto Braz esse é o Porto Shopping Canidé vai inaugurar dia 30 vai abrir de segunda a sexta de 2 às 14 às 16 horas e no sábado de 2 às 2 horas tá o Shopping Canidé ó moda GR a Jana já passou aqui ó o Shoptees tá vendo Shoptees Galeria Pajé esse é o setor bacana né isso aqui pra vocês percurso total ó Galeria Pajé a igreja ó ó essa Padre Bento aqui que a Jana fala ó você vem pela Rodrigo dos Santos da Jana você vem andando só aqui ó a igreja do Parim já entrou na Rua Rânima essa é a Rua Rânima vai dar a Galeria Pajé e esse setor aqui da Praça Padre Bento tem a Rua Maria Marcolina mais na frente essa outra travessinha aqui de rua tem a Barão de Ladário ali ó lá no canto Barão de Ladário aí a gente entrando aqui reto Maria Marcolina e a outra travessa Bile é tudo encontrinho aqui o Brazé várias ruas uma encontrando com a outra não tem como se perder é sempre olhar as placas nas ruas que tem o nome direitinho perguntar a pessoas que tem procedência tipo assim guarda ó tem uma uma farmácia e essa é a rua essa é a rua Itaú essa é a rua do estacionamento da Galeria Pajé olha só Jandai aqui né a Jandai veio pra esse lado e aqui mais na frente é o estacionamento da Galeria Pajé ó o estacionamento da Galeria Pajé aqui a entrada do estacionamento 15 reais aí a hora as demais horas 35 aqui a JN Fraldas há mais de 50 anos aqui no bairro aqui é o Badojô Badojô aí aqui ó mais na frente é True Way e é Super Salve a gente tá descendo aqui essa rua que vai apresentar mais um novo shopping mais um novo empreendimento aqui vai ser mais um outro shopping shopping olha aí ó mais um novo empreendimento tão construindo tudo tão construindo tudo aqui mais um novo shopping pra vocês que esse shopping aqui também vai dar de encontro aqui com a Rotis tá Rotis tem feira aqui até aqui tem feira gente olha a Semã Brinquedo que a Jana grava aí sempre a Semã Brinquedo